Bom, eu sou biólogo de formação, eu também fiz o curso superior em gestão ambiental, eu sou mestre em biologia e eu sou apaixonado pela docência. A gente estava batendo papo um pouquinho antes de começar a palestra, antes das apresentações, e falando justamente sobre a capacidade, o que esse vírus provocou na humanidade de modo ruim e de modo positivo. O modo positivo foi fazer com que nós todos saíssemos da nossa zona de conforto e buscássemos alternativas para poder atingir novas pessoas. Então, já começando falando disso, eu queria agradecer a todos que estão aqui agora, presentes, eu vou fazer esse agradecimento no final também, mas eu fiquei muito feliz em ver que eu tenho pessoas acompanhando aqui agora, que é do curso de Química aqui do IFRO, pessoas de Biologia de Diamantino, cara, achei lindo isso, do Campo de Guajará, do IFRO também, pessoas de Cruzeiro do Sul, no Acre, a galera de Engenharia Florestal, Federal Rural do Rio de Janeiro, uma acadêmica que acabou de falar, que é do Pará, de Altamira, outra que comentou agora há pouco, que é da Bahia, de Porto Velho. Então, assim, nós não teríamos essa capacidade de conversar com outras pessoas se não fosse essa modificação de pensamento que nós tivemos em tão pouco tempo. Nós fomos forçados a pensar assim, e nós estamos tirando agora uma vantagem disso, de poder nos aproximar e poder colocar um evento como esse em nível nacional. Tá bom? Então, vamos lá, galera. O que eu propus para a gente falar hoje? Quando eu fui convidado para falar sobre animais silvestres, eu gostaria de falar de um específico, de dois específicos, eu gostaria de falar sobre a área que eu mais gosto, que talvez sejam as serpentes, as que eu gosto, que eu acho mais bonitas, que talvez sejam as aves, mas eu achei importante falar de um modo geral, como é que se encontra o trabalho com animais silvestres no Brasil, qual é a visão que nós temos. As pessoas costumam chamar isso de ambientação, né? Então, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho a respeito de legislação ambiental, de como é que nós trabalhamos a ideia dos animais silvestres no país, e em que estado ele se encontra, o estado de conservação disso. E aí eu vou fazer algumas ponderações durante a minha fala, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu escolhi um tema para a gente poder conversar, e eu coloquei ecologia e conservação de animais silvestres. E eu coloquei justamente conceitos e abordagens interdisciplinares. Por que eu pensei nessa temática para trabalhar com vocês, sendo que eu poderia trabalhar apenas animais silvestres? Primeiro, nós ainda temos conceitos que ainda são distorcidos dentro dessa área de conhecimento, tá bom? A zoologia é uma área de conhecimento muito ampla, né? Que aborda muitos grupos de animais, e alguns conceitos dentro dessa área de conhecimento ainda são distorcidos. Por exemplo, o conceito de silvestre, silvagem, domesticado, exótico, tá? Então, esses conceitos, eles precisam ser revistos e vistos frequentemente para que eles não saiam da nossa cabeça. Ainda mais que eu acredito que todos nós que estamos aqui assistindo essa fala hoje, participando dessa semana, nós temos pelo menos um olhar carismático ao meio ambiente, um olhar preocupado, tá bom? E eu coloquei abordagens interdisciplinares. E aí é que vem o grande porquê dessa temática. Eu acho que a abordagem multidisciplinares ou interdisciplinares, ela vem bem a calhar nesse momento, em que nós estamos passando por um momento tão delicado em relação à conservação ambiental, tá? Eu não posso dizer que a conservação de animais silvestres é uma preocupação típica e exclusiva dos biólogos. Eu não posso dizer que isso é uma competência exclusiva dos médicos veterinários. Eu não posso dizer que cuidar do ambiente onde esses animais estão inseridos é obrigação do engenheiro florestal ou do engenheiro ambiental, entendeu? A gente chama de abordagem interdisciplinar porque nós temos um grupo de profissionais, é multiprofissional na realidade, que abordam esses temas, estão incumbidos de trabalhar esses temas e, por sua vez, também são responsáveis por esse processo de conservação, tá ok? Então, vamos lá. Por que essa proposta de se interdisciplinar agora? É simples, porque a gente precisa, nesse momento, unir forças para conservar. Nós precisamos nos unir em termos de profissões para tentar atingir melhores índices de conservação na atualidade. Eu digo isso porque nós vemos um processo de degradação muito acelerado e isso não é uma coisa estritamente atual, que aconteceu em 2020, 2019, 2018, mas é um processo histórico que vem acontecendo e não é um processo local, é um processo mundial, né? A gente diz que o planeta todo está passando por um processo de degradação e o meu foco de trabalho, que são os animais silvestres, estão nesse meio e estão sofrendo cada vez mais, tá ok? Então, por isso, a proposta é interdisciplinar. E quando a gente trabalha conceitos interdisciplinares, a gente sempre toca numa gama muito grande de expressões que são de cunho estritamente do especialista da área, mas que deve ser típico de todas as pessoas que se preocupam, né? Nós precisamos, enquanto professores, pesquisadores, acadêmicos, né? Nós precisamos popularizar essas expressões para que essas expressões cheguem à comunidade, cheguem à população e a população possa fazer o uso delas, né? E utilizar elas da melhor maneira, né? Transformando essa informação e conhecimento. E transformando conhecimento em ação. Então, para quem já passou pela graduação ou para quem está estudando a graduação, essas expressões que eu coloquei no slide para vocês, tipo, nicho ecológico, fragmentação de hábitat, corredor ecológico, cadeia trófica, né? Área de transição, riqueza, hábitos. Puxa, são tantas expressões que nós vemos dentro da nossa graduação, mas que isso não é nítido para a população. E é nesse ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção de todos vocês que estão nos ouvindo. Nós, enquanto pesquisadores, nós temos, assim, aquele vínculo gostoso da publicação científica, né? Da preocupação em publicar. Eu preciso publicar porque, senão, o meu mestrado não valeu nada. Eu preciso publicar porque, senão, eu não consigo concluir o meu doutorado. Ótimo! Nós precisamos mesmo fazer esse conhecimento chegar no mundo todo, né? Todo aquele conhecimento que a gente gera aqui ser transformado em conhecimento que possa ser gerado para o mundo todo. Mas e a população que não é da sua área de trabalho? Porque, olha só, você que é técnico em química, que está assistindo agora, você que é engenheiro florestal, você que é zootecnista, os biólogos que não atuam na área da saúde, eles estão passando por um momento agora que eles precisam conhecer termos cada vez mais técnicos dentro da área da saúde, né? O coronavírus, o Covid-19, forçou a população a se apoderar desses conhecimentos, dessas informações, tentar transformá-las em informações úteis, em conhecimento, e nós vemos que uma grande parcela da sociedade não consegue interpretar esses conceitos. Por quê? Talvez porque eles não tiveram alcance, né? Eles não tiveram conhecimento disso antes. Então, está aí a importância de nós tornarmos isso popular, de trazer à tona essa informação. Inclusive, eu vou citar isso no final da minha fala, eu vou trazer justamente esse assunto à tona novamente, tá ok? Então, vamos lá! Para a gente poder entender o lance de conservação e preservação, a gente precisa diferenciar, tá? Conservação é totalmente diferente de preservação. O que nós gostaríamos com os animais silvestres, o que nós gostaríamos com as florestas, com as matas nativas, é preservação. Nós adoraríamos que nós conseguíssemos fazer uma preservação eficiente, né? E eficaz. Mas nós não conseguimos. Então, nós temos que lutar pela conservação. Qual que é a diferença desses dois conceitos, tá bom? Eu coloquei dois conceitos aí, que eles são encontrados até no Google. Se você pesquisar, você encontra essas duas diferenças. Também está presente no dicionário Aurelio, tá bom? E aí nós temos conservação. Primeiro, dentro da legislação brasileira, conservação é o ato, né? Significa você utilizar o recurso, né? De forma racional. Como assim? Garantindo que... Garantindo que as futuras gerações também tenham acesso a esses recursos. Essa conservação, ela vai te chocar, ela vai de encontro com o conceito de sustentabilidade. E sustentabilidade virou uma palavra da modinha, né? Você vê, o banco fala de sustentabilidade, a agência do Correios fala de sustentabilidade, a mecânica fala de sustentabilidade, todo mundo fala de sustentabilidade. Mas são poucos os que colocam isso em prática, ou que pelo menos entendem aquilo que o... que realmente quer dizer esse termo, essa expressão, tá bom? Então, diferente de conservação, a preservação, ela visa não o uso, mas a proteção integral, tá bom? É como se a gente impedisse o ser humano de utilizar esse recurso, tá? Na preservação, você não quer que ninguém faça uso daquele recurso. A gente utiliza até a expressão intocabilidade, tá? Existem algumas áreas, áreas de preservação, que já utilizam esse modelo, tá? Nós temos áreas de preservação dentro das unidades, que elas servem para que toda aquela região, todo aquele ecossistema seja preservado, que não seja utilizado para nada. São as reservas biológicas, tá bom? E alguns parques nacionais, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de conservação, e eu quero deixar claro já aqui, para quem está me ouvindo, que eu sou biólogo, eu tenho um pezinho na ecologia, né? E trabalho com zoologia, mas eu não sou o que a gente chama de eco-chato, eu não sou extremista, tá bom? Não sou extremista. Então, nós temos que ver todas as situações para o âmbito holístico, né? A gente tem que ter uma visão, assim, meio superior, a ponto de você entender todos os fatores que estão agregando dentro de uma mesma situação, tá ok? Então, beleza. Vamos lá. Para a gente poder falar de animais silvestres, a gente precisa entender um pouquinho da fauna, e como essa fauna é trabalhada, ou como essa fauna é legislada no Brasil. Então, nós temos dois tipos de fauna. Nós temos a fauna doméstica, e nós temos a fauna silvestre, beleza? Vamos tentar diferenciar isso dentro do que aquilo que a lei nos traz, tá bom? Logo nos slides seguintes, eu tenho as portarias do Ibama e a nossa legislação para poder falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, fauna doméstica. Quando nós falamos de fauna doméstica, obrigatoriamente, na sua cabeça, você imagina o seu gato, o seu cachorro, né? Vem na cabeça, puxa, meu gato, meu cachorro, tá aqui, é doméstico, tá na minha casa. Esse é um dos conceitos que eu falei lá atrás, que estão um pouco distorcidos na atualidade. É considerado um animal doméstico, aquele animal que passa por um processo seletivo, genético, né? De seleção artificial. Eu vou tentar traduzir isso de uma forma bastante simples. Olha só. Se eu pego, por exemplo, um porco, e eu deixo esse porco viver solto no mato, por mais que esse porco tenha crescido, seja criado em cativeiro e crescido em cativeiro, a partir do momento que eu solto ele na natureza, ele vai adquirir algumas características de animais selvagens, que vivem na natureza, tá? Não quer dizer que esse animal se tornou um animal silvestre. Não quer dizer que esse animal se tornou um animal selvagem. Ele ainda é doméstico, porque as características deles foram selecionadas ao longo do tempo de forma artificial, por criadores. Tem um potencial zootécnico, tem um potencial, sei lá, veterinário, entendeu? As características deles foram trabalhadas do ponto de vista humano. As populações naturais desses indivíduos não sofrem aquilo que a gente chama de variabilidade genética natural, tá bom? Então, quando eu digo assim, olha só, eu comprei uma jiboia, né? Que vocês viram no vídeo da chamada hoje, a criança nova, né? Eu comprei uma jiboia, que legal, agora tem uma jiboia doméstica. Não, de forma nenhuma, tá bom? As jiboias são animais silvestres, as serpentes são animais silvestres. Ah, professor, mas por quê? Ela já é criada em cativeiro, ela é vendida, ela é reproduzida em cativeiro, depois vendida, a gente pode criar em casa, ela é doméstica, então. Não, ela não é um pet. Ela não é doméstica. Ela é um animal silvestre, que as suas populações naturais ainda sofrem com todo o processo de seleção natural, onde a variabilidade influencia o cruzamento dessas populações, tá bom? O fato de eu trazer aquele animal para viver em casa, e tirar a cria dela e tal, não vai transformar aquela espécie em uma espécie doméstica, tá bom? Ela continua sendo um animal silvestre. Então, isso precisa ficar bastante nítido na nossa visão. Tem que ficar claro para a gente que fauna silvestre é totalmente diferente de fauna doméstica, tá? É a mesma coisa eu falar para você que eu criei um gado e de repente eu solto esse gado para viver na floresta e pronto, de repente, agora eu tenho um gado silvestre, né? Eu tenho um nelore silvestre. Não vou ter. Eu vou ter um nelore, que a gente chama dentro da ciência de bravil, né? Ou... É, bravil. Vou deixar bravil, tá bom? Que é um animal que criou características selvagens, tá bom? Dentro da fauna silvestre, nós temos também uma subdivisão. E aí é outra expressão que nós precisamos deixar bastante clara para a população. As pessoas precisam entender o que é uma fauna silvestre nativa e o que é uma fauna silvestre exótica. O que são animais nativos e o que são animais exóticos, tá? É muito comum você ver textos jornalísticos, né? Reportagens, livros literários, de modo geral, ou alguns comentários que dizem assim, nossa, a fauna da Amazônica, da Amazônia, aliás, quando você viaja para a Amazônia, você encontra animais muito coloridos, né? Você vê aves coloridas com suas cores exóticas e aí a gente cai num problema, né? Porque a gente tem uma expressão aí que precisa ser trabalhada do ponto de vista semântico. O exótico que a pessoa quer dizer é uma coisa vistosa, né? É uma coisa diferente aos olhos, o que é totalmente diferente do exótico do ponto de vista biológico, né? Então, se vocês veem, por exemplo, alguém falando ah, eu fui para o Pantanal e a fauna do Pantanal é muito exótica, a gente vê os jacarés na beira do rio, a onça pintada na beira do rio. Então, nós não estamos trabalhando um animal exótico, nós estamos vendo animais que são diferentes daquela cultura que a pessoa está acostumada. Então, por exemplo, se um gringo, né? Um europeu fala assim, nossa, na floresta amazônica tem animais exóticos? Ele pode falar isso se ele estiver falando lá da Europa, né? Porque do ponto de vista dele, aqueles animais estão fora da área endêmica, de onde ele deveria estar. Mas vamos trabalhar esses dois conceitos aqui, ó. O que é uma fauna doméstica? A gente acabou de trabalhar, tá bom? O próprio IBAMA, ele tem um decreto, né? Regulamentador sobre isso que fala exatamente das características. São características biológicas, comportamentais e fenotípicas que foram alteradas por meio de processos tradicionais e sistematizados, tá bom? Ou seja, criadores foram alterando essas características, tá? Pra quem é acadêmico ou pra quem já passou pela academia, vai lembrar daquele processo de seleção artificial e de seleção natural. A seleção artificial é o que torna os animais domésticos. O exemplo mais claro disso são os cães, né? A gente tem aproximadamente, espero que eu não esteja fugindo muito da realidade, mas aproximadamente 320 raças atualmente, todas de uma única espécie, né? O cães familiares, que é um animal doméstico. Ele criou uma dependência muito estreita com o ser humano e ele tá totalmente diferente da espécie silvestre, que lá atrás foi seu ancestral comum, né? Foi a espécie que deu origem a ele. Tá? Então esse é o conceito que a gente pode trabalhar do ponto de vista científico da fauna doméstica, tá? E aí dentro dos dois conceitos de fauna silvestre, vamos pegar aqui primeiro a fauna silvestre nativa. Então a gente diz que é uma espécie nativa, qualquer espécie, seja ela migratória, como algumas aves que visitam o Pantanal, visitam o Cerrado, mas partem pra América do Norte, que podem ser terrestres, podem ser aquáticas, que tenham seu ciclo de vida ou parte dele acontecendo dentro do nosso território. Então, quando a gente fala de fauna silvestre nativa, a gente precisa lembrar da nossa divisão geográfica, tá bom? A gente precisa pensar na nossa divisão geográfica. É nativo da onde? Do Brasil? Porque, por exemplo, nós temos animais que vivem no Brasil, ou seja, eles são nativos do Brasil, mas eles também são encontrados nos países vizinhos. O exemplo mais comum desse que nós temos pra citar é a própria onça-pintada, né? A onça-pintada, você encontra ela desde a Mata Atlântica, lá embaixo, ela vai atravessar, você encontra ela no Cerrado, você encontra ela no Pantanal, você tá encontrando ela lá na Caatinga, você encontra ela na Floresta Amazônica inteira, aí beleza. Floresta Amazônica não tá só no Brasil, né? Você tem todos os países do Norte e da América do Sul onde você também tem Floresta Amazônica e você também pode encontrar esse animal. Tá? Então, a expressão nativa tem que ser associada, tem que ser associada a um local, tá? Tem que ser um determinado local, tá? Então, a gente também cai no conceito de população, beleza? Então, uma fauna silvestre nativa tá associada aos limites de um território. Então, nós temos animais silvestres nativos nossos, inclusive que são endêmicos, né? Fauna nativa é endêmica, o Brasil é riquíssimo, a gente disse que o Brasil é mega diverso. Existe uma estimativa de que 20% dos animais conhecidos no mundo são encontrados no Brasil. aí você pensa, puxa, 20% é pouco, cara, não é, a gente não tem só a Floresta Amazônica de bioma aí mega diverso, nós temos outras florestas fluviais aí que são riquíssimas em espécies, mas o Brasil bomba, né? O Brasil tá arrasando em número de espécies, tá? Então, tá bom. Vamos adiante. E aí nós temos o conceito de fauna silvestre exótica. Então, essa expressão exótica, como a gente acabou de comentar aí, quando nós quebramos, né, o conceito associado à beleza, né, o erro, a discrepância semântica da expressão, nós temos, então, o conceito de espécie que é trazida para o nosso ambiente, ou seja, ela não é natural do nosso ambiente, tá? Fauna silvestre exótica são aquelas que não são encontradas de forma endêmica, não é espontâneo no local, tá bom? E aí a gente faz um parênteses para as espécies que são migratórias, como é o exemplo das aves, que eu comentei agora há pouco, tá ok? Bora lá, então. Vamos adiante. Eu tava vendo aqui o chat se tinha alguma coisinha, mas tá tranquilo. E aí a gente vai fazer agora um passeio histórico pela fauna silvestre do país. e aí eu vou citar alguns conceitos aqui que, é assim, quando eu estudei isso, quando eu fui estudar isso lá dentro do mestrado, eu assustei, porque a gente não pega a legislação no processo histórico para estudar, né? Pelo menos não a gente, né? A galera do direito faz isso com mais propriedade, né? Mas a gente estuda a legislação atual para a gente poder se adequar àquilo que a legislação pede e aí eu fui fazer uma pesquisa sobre as leis que envolviam a fauna silvestre no Brasil. E aí eu encontrei os primeiros artigos que tutelavam a fauna, né? E aí era uma coisa muito legal. Em 1967, somente, aliás, somente em 1967, uma legislação impediu que a caça fosse executada no país, tá bom? Então até 1967 a caça no país era liberada. E aí a gente pode entrar numa discussão gigantesca de, ah, libera a caça, não libera a caça. Eu sou a favor da liberação, eu sou contra a liberação. A gente deixa isso para um outro momento, a gente marca uma mesa redonda para poder falar sobre isso, tá bom? Mas até 1967 a caça era liberada. Todas as pessoas podiam utilizar a caça ou para seu sustento, né? Para sua alimentação ou simplesmente para o seu lazer. Até 1967. Até 1967, então, a legislação tratava os animais como res nulis. Ou seja, uma expressão em latim que quer dizer coisa de ninguém. Tá? Coisa de ninguém. Então até 1967 os animais da nossa fauna eles não tinham nenhuma tutela. Ninguém era responsável por isso. Sequer havia fiscalização, né? Então, eles chamavam de os animais bravios enquanto entregue a sua natural liberdade. Ou seja, se você encontra um animal que estiver solto na natureza, ele pode ser seu. Se você matar, é seu. E a legislação vai mais além. A legislação vai muito mais além. Esse artigo 593 dessa legislação antiga, ela dizia que, por exemplo, se eu atacasse um animal, vamos supor, vamos dar um exemplo. Eu encontrei uma arara voando, atirei na arara, e a arara em vez de cair dentro da minha terra, cai na terra do meu vizinho. Tá bom? Ela cai na terra do meu vizinho. Essa arara era por direito minha. Entendeu? A legislação deixava isso claro. Olha que irônico até, né? Eu matei a arara, ela é minha. Não importa se ela caiu no seu terreno. Tá bom? Olha, existia até essa disputa pelos animais de caça, né? Beleza? E tá aqui o artigo, é o artigo 595 do Código Civil de 1916. Então mesmo, por exemplo, ah, eu cacei o animal, atirei nele, ele fugiu e você prendeu ele. Não importa se você prendeu ele, ele é meu. Tá bom? Se eu tiver ferido ele, ele é meu. Olha que ponto nós chegamos. Aí você pensa assim, puxa vida, como é cruel, né? Como eles eram atrasados. Mas aí você precisa pensar do ponto de vista histórico. Isso era natural naquele momento. Né? A gente não pode nem pensar nos conceitos de moralidade nesse momento, porque naquele momento isso era natural. Tá bom? Existia uma grande quantidade de animais, as fronteiras estavam sendo expandidas, né? As pessoas estavam migrando de regiões para regiões e encontravam bastante animais. Tá bom? Vamos adiante. Então eu disse pra você que em 1967 nós temos uma nova legislação e aí essa nova legislação ela traz a fauna como propriedade do Estado. Tá bom? Essa lei entrou em vigor em 1967 e perdurou até 1988 quando nós temos então a aprovação da Constituição Federal e lá na Constituição Federal nós vamos ver daqui a pouquinho nós temos artigos específicos para o meio ambiente. Tá bom? Vamos lá. Então essa lei federal 5.197 de 1967 ela diz que todos os animais sejam eles posso disponibilizar sim Elayne posso passar sem problema nenhum tá? Sem problema nenhum. Então os animais de qualquer espécie qualquer fase de desenvolvimento se era filhote se era uma ninfa se era adulto se estava em estágio reprodutivo ou não vivendo em ambiente natural ou em cativeiro seja da fauna silvestre ele era propriedade do Estado e agora sim um marco delimitador uma grande uma grande avanço do ponto de vista ambiental sendo proibida sua utilização perseguição destruição caça ou apanha essa expressão apanha ela foi retirada da legislação inclusive a nova Constituição e a e a e a lei de crimes ambientais retira o apanha mas o apanha queria dizer exatamente que eu poderia pegar o animal e mantê-lo em cativeiro em casa exatamente como as pessoas fazem atualmente transformar o animal silvestre em pet né em animal doméstico tá então já era crime lá em 1967 beleza então estamos fazendo uma visão histórica tá a gente vai chegar aqui onde nós temos em 1988 nós temos a promulgação da Constituição Federal e aí ela trata a fauna como um bem difuso e aí é que vem os porquês agora aquela obrigatoriedade de cuidar que era estritamente do Estado ela toma uma proporção bem maior bem mais abrangente inclusive ela vai esbarrar em mim e em você que está assistindo essa palestra tá então olha só o artigo 225 do código desculpa o artigo 225 da Constituição Federal fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado se você perguntar para um biólogo que está estudando agora ele consegue dizer esse artigo de trás para frente até porque aprende só esse pedacinho mas tá bom mas que é de bem de uso comum do povo e essencial a qualidade de vida tá bom ou seja o meio ambiente tem que ser ecologicamente equilibrado que é um bem de uso comum né blá 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 e nós temos o dever de defendê-lo vocês viram que nós entramos ali dentro da coletividade nós entramos dentro da coletividade nós somos ali desculpa eu vou só respondendo a Edna Amaral Edna eu vou disponibilizar assim os slides tá bom pode ficar tranquila eu havia respondido anteriormente tá eu vou ver se eu consigo disponibilizar ele aqui durante a apresentação ainda assim que eu estiver terminando eu consigo anexar ele aqui em arquivos anexos tá e ele já fica disponível para vocês vamos tentar fazer isso no finalzinho tá bom qualquer dúvida que vocês tiverem gente vocês me perdoem eu acabei não falando isso no começo mas se vocês quiserem fazer alguma ponderação alguma sugestão tirar alguma dúvida vocês podem mandar no chat aí sem problema nenhum tá eu tô acompanhando o chat aqui com vocês ó tá eu tenho uma outra ferramentazinha aqui então o chat tá aberto aqui e aí eu vou acompanhando vocês tá bom então beleza vamos adiante então falando um pouquinho da Constituição Federal artigo 225 cara lá no seu parágrafo primeiro nós temos a incumbência do poder público lá no seu inciso sétimo um dos um dos né um dos das ações de incumbência do poder público é proteger a fauna pronto morreu nós temos aí uma forma bem generalista de cobrar de cobrar autoridades sobre a proteção da fauna tá então vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade tá essa lei foi a lei que deu origem depois a a desculpa esse pedaço da lei né esse inciso foi um inciso que serviu de subsídio para a criação depois da lei de crueldade aos animais tá de maus tratos animais beleza então em 98 vamos só fazer um apêndice histórico aqui rapidão eu tô falando até aqui agora da constituição federal de 1988 que tem um artigo específico tratando do meio ambiente já é uma vantagem enorme mas não estava suficiente nós não tínhamos ainda é como é que eu vou dizer nós não tínhamos ainda artifícios legais artifícios legais que pudessem tratar de especificidades da fauna tá então a partir daí nós temos em 1998 a lei 9605 que é outra lei que nós da área do meio ambiente nós precisamos conhecê-la tá se você ainda não tirou um minutinho para ler ela fica aqui minha sugestão enquanto professor tá e aí fica a minha outra sugestão enquanto biólogo de que essa lei nos dá propriedade de trabalho tá bom a lei 9605 de crimes ambientais ela é muito ampla e ela trata de muitos crimes que podem ser associados a fauna ou a flora tá bom a gente disse que ela é um marco regulamentador tá beleza muito bem uma regulamentação legal exatamente disponibiliza artigos sobre ecologia e conservação de animais silvestres Juliana eu vou deixar meu contato no final e eu tenho alguns aqui eu posso passar tá sem problema nenhum beleza sem problema nenhum tá então com essa lei 9605 ela vem bem específica que matar perseguir apanhar vender expor a venda sem autorização ou em desacordo com a autorização obtida é crime é crime então pessoal eu queria fazer aproveitar esse momento e dizer exatamente o que eu quero falar para vocês manter animais silvestres em casa é um crime ambiental tá é um crime ambiental ah professor mas é o papagaio da minha avó que vive com a gente é um crime ambiental é claro que não sou eu quem julgo né isso tem jurisprudência para isso e os juízes resolvem isso de uma outra forma existem atenuantes existem agravantes isso tudo vai depender mas isso precisa ficar claro que essa prática não é normal tá bom ah mas eu tenho um jabutizinho na minha casa tão livre que eu achei eu trouxe para casa e estou criando ele você está infringindo uma lei tá lembrando que eu não sou um eco chato tá bom eu faço resgate de animais silvestres e eu vejo na casa das outras pessoas assim de uma forma bem vira pet as pessoas adoram isso tá então vamos lá o artigo 23 eu ainda estou dentro da legislação tá o artigo 23 da constituição federal diz que é competência da união dos estados do distrito federal e dos municípios preservar as florestas a fauna e a flora e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo aqui não importa de onde você é tá bom se você está aí acompanhando da Bahia do Rio de Janeiro né do Minas Gerais do Acre do Pará qual é o órgão responsável qual é o órgão responsável por realizar resgate de animal silvestre vamos imaginar que uma cobra entrou na sua casa agora pá apareceu uma jiboia na sua casa para quem que você liga para recolher esse animal de quem que é essa tutela de quem é a competência para retirar ele de lá Ibama bombeiro que mais bombeiro Ibama em jipa é os bombeiros mais ou menos Ibama polícia ambiental legal polícia ambiental bacana tá eu vou dizer para vocês assim ó jogo de empurra ótimo pronto a Lorena resolveu a minha questão Adriano liga para mim que eu busco polícia florestal ah tá tem alguns locais que tem né polícia florestal secretaria de meio ambiente já pensou Kátia se eu tiver que ligar para você para vocês resgatar as jiboia resgatar as caninanas que aparecem por aí não estou contando não ainda bem que tem os bombeiros é a polícia ambiental então vou explicar para vocês não é competência da secretaria de meio ambiente tá não é competência da secretaria de meio ambiente é fiscalização e legislação nesse caso tá bom os vereadores podem criar votar suas leis e tal e aí a secretaria de meio ambiente tem que colocá-las em prática e realizar a sua devida fiscalização e eu já digo para vocês de antemão até me desculpa falar isso aqui perto da Kátia falta gente galera falta gente vocês acham que a equipe da Kátia por exemplo dentro da C6 consegue fazer a fiscalização de tudo que acontece não e olha que tem um problema atrás do outro é sempre apagando fogo posso dizer isso assim sem medo de errar é o tempo todo apagando fogo resolvendo problema de diversos problemas tá mais uma coisa corpo de bombeiros corpo de bombeiro tem competência ou seja é da competência dele fazer o resgate desses animais também não eles inclusive passam por um treinamento olha que interessante eles passam por um treinamento tá bom para aprender a fazer manuseio a fazer resgate a lidar né com esses animais inclusive com animais peçonhentos mas não é de competência deles eles são chamados por falta de opção tá já vou citar o exemplo de Paraná mais especificamente tá bom polícia ambiental que é uma polícia militar né com fins de fiscalização ambiental que existem em todos os estados da União tá também não é Lorena é complicado eu já vou comentar sobre isso tá também não é competência da polícia ambiental fazer esse resgate sabia gente eles também fazem como um favor não é competência deles se você procurar na regulamentação no regimento daquela corporação isso não é uma das competências deles assim como não é uma das competências do corpo de bombeiro então quando a gente liga pro corpo de bombeiro e eles falam cara não consigo atender agora e a gente fica desculpa o palavrão mas a gente fica puto né porque fica um jogo de empurra liga pra polícia ambiental liga pro corpo de bombeiro a gente fica bravo na realidade não é competência nem do corpo de bombeiro nem da polícia militar corpo de bombeiro tem que salvar vidas nossa uma pessoa foi picada por uma cascavel legal vamos lá atender essa pessoa né agora você imagina o corpo de bombeiro deixar de atender uma ocorrência um incêndio um acidente pra ele poder resgatar uma capivara na casa da pessoa poxa parece uma piada e aí polícia ambiental já vou responder sua pergunta tá João Pedro só um instantinho aí você pensa polícia ambiental ah mas esses caras não fazem nada gente esses caras trabalham pra caramba mano é porque a gente não vê o resultado do trabalho deles porque acontece lá no mato acontece lá dentro da mata então se vocês pegarem dados de uma cidade pequena né eu não vou dizer que de Paraná é grande de Paraná é uma cidade pequena se você pega os dados do número de ocorrência que a polícia ambiental municipal atende cara é exorbitante é apreensão de carga é apreensão de armamento em propriedade rural é apreensão de animal se veste que está sendo maltratado é atuação por tráfico de animal cara eles têm muita coisa eles fazem muita coisa então deixa eu explicar pra vocês o que acontece em de Paraná em de Paraná isso já foi tratado inclusive em reunião em de Paraná existe um acordo de cavaleiros tá como nós não temos ninguém com essa especialidade com essa competência corpo de bombeiros e polícia militar ambiental eles fazem um rodízio dias pares corpo de bombeiro atende essas ocorrências dias ímpares polícia ambiental atende essas ocorrências é claro que dentro das suas devidas proporções das suas possibilidades o cara não vai deixar por exemplo de resgatar alguém pra poder tirar o que eu acabei de falar uma capivara do fundo do quintal da pessoa de quem é a competência IBAMA bastante pessoa já respondeu isso lá pra cima aí eu pergunto pra vocês eu não sei como é na cidade de vocês mas o IBAMA em de Paraná é uma portinha desse tamanzinho assim o IBAMA se tiver 10 funcionários em de Paraná é muito e eu não estou desmerecendo os funcionários eu estou desmerecendo a gestão pública que destina recurso a eles tá o IBAMA deve fazer esse resgate mas eles não tem mão de obra eles não tem pessoal especializado e eles não tem tempo e equipamento pra fazer isso tá o responsável por fauna exótica por essa captura seria o IBAMA quem regulamenta animal quem regulamenta por exemplo licenciamento ambiental do ponto de vista de animais silvestres é o ICN-1000 é outra autarquia tá bom é outro grupo de pessoas tá é o cenário de Altamira exatamente a Luana tá contando lá do Pará que é muito parecido com aqui vou responder isso pra vocês agora também tá tem uma lei estadual que diz que é competência do corpo de bombeiros Nilson a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a expressão competência é porque assim no código processual civil a expressão competência ela vem atrelada a que compete obrigatoriamente a determinada pessoa ou a determinada instituição tá na realidade o corpo de bombeiro ele pode fazer quer ver? eu vou explicar pra vocês eu não posso pedir pra um técnico um servidor da Secretaria de Meio Ambiente por exemplo vamos pensar o engenheiro ambiental que deu palestra é Diogo, né? Douglas sei lá tá eu não posso pedir por exemplo pra ele por mais que ele tenha conhecimento da área e falar assim ô cara você precisa fazer um resgate de uma jiboia lá e tal, né? porque não é de competência dele ele também vai estar infringindo uma lei porque ele não tem autorização pra isso então pasmem pasmem, tá? pra eu fazer um resgate de fauna eu, Adriano Romano né? fazer um resgate de fauna pra eu poder ir na casa da Graça Keila e resgatar uma jiboia de quase dois metros na casa dela embaixo da pia eu preciso ter uma autorização do ICMBio tá? existe uma autorização é lavrado pelo ICMBio é autorizado pelo Ibama se por mais que eu tenha uma boa intenção de fazer o resgate depois devolver a natureza eu for pego por qualquer um dos órgãos fiscalizadores e aí sim vem a competência fiscalização é... Secretaria de Meio Ambiente Polícia Militar Ambiental Polícia Rodoviária Federal Polícia Federal se eu for pego com esse animal sem a devida autorização estou preso em flagrante tá bom? estou preso em flagrante tá? o que que acontece em cidades mais promissoras né? que avançaram um pouco do ponto de vista nesse ponto de vista né? existem centros de triagem tá bom? eles chamam de setas eles recebem esses animais e aí todo mundo leva né? o produtor achou o animal leva pra lá a polícia militar achou o animal leva pra lá a polícia ambiental a prender um animal leva pra lá e aí esses setas também faz o resgate desses animais faz os devidos cuidados o acompanhamento e depois a reinserção tá bom? ficou claro? então respondendo a pergunta que ficou né? mas quem que faz isso então? em todas as cidades a responsabilidade principal seria do Ibama como o Ibama não tem pessoal não tem equipamento não tem dinheiro não tem nada quem faz é o corpo de bombeiro quem faz é a polícia militar ambiental quem faz são instituições de ensino superior acadêmicos do curso de medicina veterinária acadêmicos do curso de biologia fazem assim por boa vontade mas que não é obrigatoriedade dele tá bom? exatamente Manoela muitas vezes zoológicos eles acabam atuando como centros de tratamento centro de testagem e tratamento de animais silvestres isso é importante citar porque nós temos algumas legislações agora que estão querendo barrar alguns zoológicos alguns parques e tal e aí a gente entra nessa discussão alguns zoológicos também atuam na proteção e não somente na exposição de animais na falta do Ibama o ICMBio faz tá bom? e aí você tem outro problema Maria Maria Luísa o ICMBio aqui de Paraná tem três funcionários três tá? a Patrícia é uma delas super gente boa ela atua ela é administradora de empresas ela é responsável pela reserva biológica do Jaru e tem mais outros dois funcionários que eu conheço assim superficialmente vai ser difícil pedir pra eles resgatar a caninana embaixo do galinha tá bom? vamos adiante aqui tá bom? então eu queria dizer pra vocês assim cara a competência competência de cuidar de preservar de conservar é de todos tá bom? é isso que eu queria dizer pra vocês fauna e flora é um bem difuso né? nós temos a união não os estados e os municípios tá bom? cuidando disso legislando sobre isso fiscalizando isso tá? basta a gente cobrar né? a gente precisa cobrar então resumindo fechando essa ideia então a fauna silvestre é um bem né? a gente chama de bem é uma coisa é um bem tutelado pelo poder público tá? quem responde por ele? poder público então por exemplo eu quero fazer uma denúncia de maestrados animais ah eu encontrei um pet shop lá que vende animais silvestres e eu acho que não tem autorização pra fazer essa venda eu vou fazer essa denúncia pra quem? cara você pode fazer denúncia na polícia ambiental você pode fazer denúncia na CEMEIA sabendo que a CEMEIA não vai ter não é da autarquia dela fazer essa fiscalização ela vai encaminhar essa fiscalização né? pra junto com a polícia militar ambiental você tem você pode fazer essa denúncia pro CEDAN que é a Secretaria de Desenvolvimento da Amazônia aqui né? em Rondônia é você pode fazer essa denúncia pro IBAMA você pode fazer essa denúncia pro ICMBio você pode fazer essa denúncia pro Ministério Público estadual ou federal todos eles devem entender que eles podem legislar não eles podem responder a essa denúncia tá? o cidadão comum diante de tanta burocracia competências achará mais prático e rápido matar o animal e nesse aspecto o Estado tá sendo omisso negligente como sempre perfeito Alexandre você tá coberto de razão você tá totalmente coberto de razão mas é justamente isso que eu quero trazer nessa fala a gente poder disponibilizar cada vez mais informação e transformar essa informação em conhecimento pra população comum entender que o animal silvestre não precisa ser morto simplesmente por não tá no local onde ele deveria tá né porque assim do ponto de vista popular né encontrei eu vou citar as serpentes porque as serpentes são as que causam mais maior terror né que assusta mais encontrei uma serpente no meu quintal nossa eu vou matar ela mato faço uma foto mando pros meus amigos e pergunto ei escuta essa aqui tem veneno mas eu primeiro matei eu nem sei o que ela faz né e aí a gente entende que esse animal veio pra trazer mal pra gente é claro que deve-se respeitar deve-se ter medo beleza mas a população precisa perder essa consciência coletiva que existe de que o animal silvestre tem que ser morto por estar fora do local dele então eles acham muito bonito viajar pra Amazônia e ver o boto cor-de-rosa né viajar pro Pantanal e ver a onça pintada na beira do barranco linda maravilhosa eles acham lindo ir no zoológico e ver aquela jiboia grandona aquela sucuri com 6 metros nossa que animal aterrorizante mas se eu ver perto de mim eu mato né então as pessoas precisam perder um pouco dessa consciência coletiva que ainda existe tá bom e aí terminando esse slide aqui pra gente poder exatamente pra terminar pra gente poder mudar de assunto a fauna silvestre ela tem regras de uso você não pode usar seu bem querer se for um doméstico tudo bem ainda com algumas restrições tá bom e pra eu poder fazer o uso né pra poder ter um animal pra poder resgatar um animal pra poder coletar um animal mesmo que seja uma pesquisa científica eu preciso de uma licença uma autorização tá bom uma autorização então vamos adiante tá isso aqui ó é a competência de cada uma das das áreas tá então por exemplo o que que a união o que compete a união aí você tem que pensar né quem é a união o ministério do meio ambiente e aí com seus agregados né que vão trabalhar ICMBio e IBAMA trabalhando eles tem que elaborar relação de espécie da fauna que são ameaçadas de extinção inclusive eles fazem isso anualmente deixa eu mostrar pra vocês tá mostrando aqui pra vocês ó o ministério do meio ambiente ele faz isso tá é lógico que ele utiliza dados de pesquisadores do país todo mas eles produzem ó o livro vermelho dos animais ameaçados de extinção tá se eu não me engano ele está vindo agora a cada bienio a cada dois anos eles emitem um livro desse e ele traz todos os animais da fauna brasileira com as suas respectivas características tá bom fala nome científico fala um pouquinho do nicho do animal os hábitos onde ele é encontrado e qual é o estado dele na natureza se ele está em raro se ele está em processo de extinção se ele tem abundância assim sucessivamente tá também a competência da união controlar a introdução de espécie então por exemplo eu quero trazer olha aí ó agora é que vem elas eu quero trazer uma píton né pra dentro da minha casa vou comprar uma píton quem é que responde por isso é a união tá vendo é o ibama que vai responder por isso mas a gente sabe já que tem criatórios que vendem esses animais e é legalizada tá bom então você tem que você tem que ponderar aí tá a mesma coisa pra gente exportar como a gente tem que autorização pra importar a gente tem que ter autorização pra exportar também eu quero vender uma jibóia uma boa constrictor pros Estados Unidos né o jibóias Brasil hoje é um site bastante conhecido consegue fazer isso né e também a responsabilidade da união autorizar licenciar e controlar a coleta desses animais na natureza exemplo o trabalho que eu posso realizar por exemplo eu vou fazer um trabalho zoológico qualquer coisa na área de eu quero ver riqueza e abundância de animais da fauna silvestre e de Paraná eu preciso de uma autorização por mais que eu não mate o animal por mais que eu colete marque meça tire as suas medidas todas eu preciso de uma autorização e é o ICMBio e o IBAMA que emitem essa autorização tá bom o Estado ele tem que regulamentar os criadores locais né desses animais silvestres e também controlar essa essa coleta e esses criadores que são pra fins específicos muitas pessoas tiram a Serra do Moa pra fazer visita e matam animais silvestres e ainda tiram fotos é complicado a Serra do Moa Karina você é de que cidade? pessoas da comunidade matam animais silvestres e ainda tiram fotos eu fico indignado é muito complicado essa situação Cruzeiro do Sul é no Acre né tá certo inclusive no Cruzeiro do Sul eu vou até deixar um alô nessa região onde você mora aí nós temos um dos maiores pesquisadores em herpetologia do país pra mim não ficar muito assim pra mim não exagerar muito o Paulo Sérgio Bernardi um baita especialista um cara fenomenal na área de herpetologia entende de serpentes como pouquíssimas pessoas no país tá bom e aí nós temos o município e aí cara é que tá a parte legal é eu fui pegar isso pra montar aqui e falei meu Deus será que eu vou colocar isso ali será que eu vou atacar a semeia não eu acabei de colaborar com a semeia porque olha só o que é competência do município claro realizar suas fiscalizações né mas olha só ações indiretas campanhas palestras que é o que tá acontecendo oficinas divulgação então o simples fato da Secretaria de Meio Ambiente Municipal disponibilizar pra população um meio e olha só gratuito fácil de usar num horário de acesso pra que as pessoas possam conhecer isso já tá partindo da ideia de que eu estou disponibilizando na população conhecimento né então a semeia também pode colaborar no combate ao tráfico de animais né ela pode fazer parceria com ONGs e eu sei que a semeia tem parceria com o IFRO tem parceria com a UNIR tem parceria com outras instituições privadas pra realizar ações a gente foi na coleta de lixo do rio a semeia tava presente e assim vai né e aí a gente vai trabalhar agora rapidão biologia da conservação falei 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 de quem é competência falei da legislação e a gente entra agora no mãos à obra né não vamos ver tá bom não vamos ver o que que é a biologia da conservação já que eu disse que é conservação né de animais silvestres né conservação cara a gente tem que pensar do ponto de vista de estudo científico né não adianta eu achar que eu vou criar um animalzinho no fundo da minha casa e proteger ele lá por várias gerações que eu estou conservando não eu tenho que promover estudo científico pra poder conhecer melhor tá bom então eu tenho que pensar em quais são as causas que podem levar à extinção quais são as causas que levaram à extinção eu tenho que pensar estabelecer medidas que servam pra preservar genes espécies populações ou ecossistemas inteiros e aí entra por exemplo a conservação ex-cito que alguém já citou aqui eu acabei de esquecer desculpa mas que citou por exemplo que alguns elógicos fazem eles fazem conservação ex-cito eles mantêm exemplares vivos conseguem reproduzi-los em cativeiro e mantém isso com uma afinidade muito boa tá bom essas essas medidas que eu estou falando pra vocês elas não são só do ponto de vista biológico a gente fala de novo que não é só uma responsabilidade do cara que trabalha com a fauna lá mas você tem trabalhos geográficos econômicos sociológicos tudo isso tem que ser levado em consideração tá como por exemplo uma população que surgiu numa determinada cidade influenciou os animais daquela região e vice-versa como que os animais daquela região influenciam positivo ou negativamente a comunidade de pessoas que moram naquele local entendeu tudo tem que ser levado em consideração tá então vamos lá vamos falar um pouquinho de extinção atualmente nós temos taxas de extinção extremamente altas né a gente tem assim aproximadamente 280% mais do que 10 anos atrás são os novos indicadores tá então nós não temos nem certeza de quantas espécies nós temos atualmente no planeta nós não conseguimos atualizar isso tão rapidamente a ponto de entender quantas tinham e quantas deixaram de surgir quantas deixaram de existir desculpa tá bom então a gente precisa pensar do agora pra frente pra entender que o futuro dessas extinções ele é totalmente incerto né nós estamos vendo agora os jornais noticiando uma coisa linda né olha que bonito né as pessoas ficaram em casa os animais foram pra rua tá é bonito mesmo ver os animais na rua mas tá errado aquele animal não era pra estar dentro da cidade né você viram os cervos passeando pela cidade você viram as cabras montanhesas passeando dentro da cidade tá errado cara né com as queimadas né a gente tem problemas com animais com as queimadas tá bom e aí nós temos agora um fator que nós nós aqui do norte do país principalmente nós temos nós estamos dentro da maior floresta tropical do mundo né floresta amazônica e as florestas tropicais e eu tô colocando a floresta amazônica dentro dessa mas são as florestas tropicais como a que tem na indonésia como a que tem na índia e assim vai são os biomas mais ricos do mundo tá bom eles são os biomas mais diversos do mundo tá pra quem não entende a gente chama de riqueza o número de espécies diferentes tá bom seja da fauna seja da flora seja da microfauna por exemplo insetos né micro-organismos de modo geral tá bom e as florestas tropicais elas servem pra moradia elas servem de moradia pra pelo menos metade de todos os animais do planeta ou seja metade estão nas florestas tropicais a outra metade tá em todos os outros biomas tá tundra taiga e assim vai tá bom só que aí nós temos o grande problema assim como nós temos a maior diversidade nós temos também a maior degradação porque as florestas tropicais elas são as mais visadas do ponto de vista econômico né a gente tá convertendo floresta tropical em plantação e pastagem pessoal não estou fazendo uma crítica tá pelo amor de Deus eu sei que a economia tem que continuar mas assim ao mesmo tempo que eu não estou fazendo uma crítica eu estou fazendo a crítica né nós temos muitas áreas degradadas muitas áreas degradadas que precisam ser recuperadas e tornar-se produtivas o Brasil principalmente o Brasil tem muita área que podia se tornar produtiva novamente tá a gente tem uma estimativa essa estimativa é do ano de 2017 tá ela não é tão atualizada assim mas que a gente deve perder um milhão de espécies nas próximas décadas nos próximos 27 anos tá bom eles preveem que até 1900 ou desculpa até 2030 nós tenhamos perdido um milhão de espécies pra extinção mas vamos lá por que que a gente tem que se preocupar com isso por que que nós população nós ser humano comum aqui que vive no dia a dia que trabalha que rala que ganha o seu dinheiro trabalhando por que que a gente tem que se preocupar primeiro do ponto de vista da biodiversidade toda vez que a gente perde uma espécie a gente perde a oportunidade de estudar ela de entender a relação dela com outros organismos de entender o benefício que elas nos trazem tá simples fato de você perder uma delas nós nós perdemos um potencial extremamente grande eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o Globo Repórter da última sexta-feira que falou sobre umas pesquisas que acontecem dentro do Pantanal e assim eu fiz a minha graduação dentro do Pantanal minhas primeiras pesquisas foram lá dentro então eu fico muito feliz quando eu vejo surgindo novas pesquisas científicas lá dentro cara eles estão criando eles estão eles retiraram da casca de uma árvore um princípio ativo pra tratar sintomas da peçonha de serpentes que é uma coisa extremamente rara a gente faz ali ofilização de soros antiofíticos a base do próprio soro os caras estão conseguindo encontrar um fármaco numa casca de uma árvore pra poder fazer esse tratamento então assim uma coisa incrível não estou dizendo que essa árvore estava em extinção mas que se ela estivesse extinta a gente não tinha essa possibilidade é isso que eu quero dizer quanto mais espécie a gente perde mais difícil vai ser entender como é que funciona essa interação quais são as regras que governam essas interações ecológicas e aí você que está me ouvindo falar com essa vontade toda dessa integração você precisa entender que todos os seres vivos eles interagem de uma forma ou de outra esses grupos de animais que convivem e sobrevivem juntos eles têm uma teia de interações muito grandes seja interação alimentar reprodutiva de local são muitas interações que estão em jogo quando a gente perde isso a gente também está perdendo a possibilidade de conhecer tudo isso e aí eu fico eu deixo você com a maior parte eu vou tocar nesse assunto de novo mas você já parou para pensar eu vou falar de um animal da fauna exótica que é um animal que a gente chama de guarda-chuva o leão toda vez que você quer comprar algum artigo que seja de selva que seja de mato de floresta o primeiro animal que você encontra para comprar seja um brinquedo um quadrinho qualquer coisa é o leão eu tive filho agora recentemente meu bebê está com seis meses e aí eu sempre quis trabalhar com selva eu falei nossa eu quero montar o quarto dele com os animais da floresta amazônica você não encontra você quer encontrar você encontra lá zoo zoológico floresta não sei o que você vai encontrar girafa, elefante, leão girafa, elefante, leão macaco girafa, elefante, leão macaco, zebra é tudo da fauna exótica a gente não valoriza o que é nosso mas você já parou para pensar se você não tivesse essa oportunidade de ver uma onça pintada um animal tão lindo daquele e eu vou mais além você consegue mensurar mensurar por valor econômico valor econômico na vista de um casal de araras sobrevoando a sua casa a gente aqui do norte tem essa vantagem o pessoal do Rio de Janeiro não sei qual que é a realidade me perdoem eu não conheço o pessoal da Bahia também não mas aqui de Paraná por exemplo você está andando no centro da cidade e você vê um casal de araras vermelhas passando voando em cima da sua cabeça tranquilamente você vê a revoada de papagaio a coisa mais linda do mundo você vê garça na beira da estrada então você consegue economicamente falando mensurar quanto vale isso para você porque isso te traz bem estar você tem que pensar do ponto de vista econômico agora quanto que isso te traz de bem estar você consegue mensurar quanto vale pensando em dinheiro pensando em dinheiro quanto vale para o seu bem estar sentar no parque ecológico ali olhar para aquele lago e conseguir observar o gaviãozinho belo lá indo lá comer os peixinhos e voltar ou para você ver a garça lá quietinha na dela no cantinho lá ou para você ver o cagado na beira da água que você consegue olhar ou de repente você vê a capivara passando mano você tem que pensar do ponto de vista econômico porque quando dói no bolso dói no ser humano infelizmente o ser humano pensa assim antropização dos animais silvestres no nosso tempo verdade seu Pedro falta de alimentos nos ambientes de hábitat dos animais silvestres está causando uma intensa antropização sim a falta de recursos deles eles eles vêm na cidade em busca de recursos daí né em Manaus no aeroporto eles vendem muitos animais da Amazônia animais vivos ou não animal vivo não né são animais são souvenirs né aqui em Vilhenas temos um casal de Arara Azuis que moram numa árvore na avenida principal já ouvi falar na Avenida Major Amarante né tem um casalzinho que mora no toco de uma árvore né ah de pelúcia Carina ufa Carina do céu me deu um susto agora meu Deus do céu mas vamos adiante aqui tá ó e aí nós temos algumas ameaças à biodiversidade eu vou trabalhar isso agora e vou trabalhar no finalzinho também tá ainda tô com um tempinho né destruição e fragmentação de hábitats cara nós temos que agradecer ao meio ambiente a capacidade que a floresta nos oferece de nos vestir e de nos alimentar você fala ah professor nada a ver eu como eu como milho arroz eu como derivado da soja eu como o gado que é no pasto tem nada a ver com floresta não mas eu preciso entender que todos os animais foram manejados de ambientes naturais né então nós estamos convertendo comunidades ecológicas naturais em comunidades que são dominadas por uma única espécie é o que a gente chama de monocultura né a grosso modo então nós temos essa conversão de locais onde você tem uma vasta quantidade de indivíduos diferentes de espécies diferentes e uma área muito grande onde você vai encontrar apenas uma espécie vegetal é é novos estudos já dizem que alguns animais conseguiram se adaptar é o exemplo da onça-pintada tá o instituto onça-pintada lançou recentemente um novo estudo que as onças que eles conseguem que eles fazem acompanhamento né por colares elas já caçam próximos às fazendas tá elas não caçam mais próximo às áreas de floresta elas caçam principalmente próximos às fazendas principalmente tá por quê? é porque nesses locais que estão esquechadas agora né os porcões do mato lá que a galera tá matando né e aí cara a gente tem a fragmentação de hábitats né a destruição desses hábitats e a fragmentação talvez como o principal problema né porque fragmentos pequenos áreas de vegetação muito pequenas elas não conseguem manter populações muito grandes de animais tá bom e aí nós temos o problema do efeito de borda a gente modifica as características daquele ambiente então você altera a umidade daquele local você altera a temperatura daquele local você altera a luminosidade a pressão que os ventos exercem ali e aí agora eu queria mostrar pra vocês eu vou eu salvei aqui no Google Earth a nossa região de Paraná aqui pra falar pra vocês justamente sobre a destruição de hábitats tá bom deixa eu mostrar pra vocês rapidinho eu vou parar de transmitir minha tela e vou apresentar de novo tá é rapidinho vou parar e vou trocar a minha tela aqui pra vocês tá bom eu vou colocar a tela inteira que eu quero mostrar várias coisas pra vocês agora então a tela inteira compartilhar e tá aqui o que eu quero mostrar pra vocês olha que lindo vai foi tá indo não foi ainda foi agora foi tá tô compartilhando com vocês a minha tela esse é o aplicativo é o software Google Earth Pro tá então pelo Google Earth você consegue ter uma uma boa visão do estado de conservação da sua região então você que é do Acre aí você consegue fazer isso ter uma uma visão superficial você que é do Rio de Janeiro também eu queria mostrar pra vocês aqui a região de Rondônia olha que lindo Rondônia tá bom Rondônia tá aqui a divisão dela aqui a divisão da Bolívia aqui bonitinha tá bom de amarelinha tá mas eu queria mostrar pra vocês assim a degradação vou só comparar Rondônia aqui rapidamente com o Amazonas aqui em cima o Amazonas mata mata e mata Rondônia pastagem e plantação vou mostrar duas regiões pra vocês aqui dentro desse mato tá bom eu quero que vocês prestem bastante atenção dentro desse mapa eu tenho aqui na área superior direita onde tá a minha mãozinha ali ó é a reserva biológica do Jaru tá a reserva biológica da Uru é uma reserva que é ela é como é que eu vou dizer fiscalizada e preservada pela pelo ICMBio nós já fizemos inclusive algumas incursões nela fizemos algumas visitas nela nós temos a presença de nascente de dois rios e o rio de Paraná o rio Machado que margeia ela tá bom aqui onde vocês estão vendo esse aeroporto aqui é o aeroporto de Paraná tá essa outra área de grande vegetação aqui ó legal pra caramba que você né se você pensa como eu que precisa ter vegetação pra você ter a sobrevivência você precisa ter mata floresta pra poder manter os animais pra poder manter qualidade de vida você vai entender que isso é extremamente importante pra sobrevivência dos animais e pra nossa sobrevivência correto espero que você tenha respondido daí correto tá bom essa área de mata toda aí ó é uma área de reserva indígena beleza aí vem a pergunta ah pra que que índio precisa de tanta área eu não sei pra que que ele precisa mas a gente precisa que eles tenham pra gente poder manter a nossa fauna e a nossa flora tá bom isso aqui ó é a reserva indígena Urué-Auau tá ela é considerada agora prestem atenção no que eu tô falando ela é considerada a caixa d'água de Rondônia nós temos diversas nascentes dentro dessa área diversas nascentes dentro dessa área tá bom ela é extremamente importante do ponto de vista hídrico pro estado beleza elas ajudam a a a a desedentação de quase o estado inteiro elas disponibilizam água pra vários outros rios tá bom beleza dito isso eu quero dizer pra vocês assim ó lá atrás teve uma pergunta que falou assim quando resgata esses animais solta aonde é aí que tá um grande problema o corpo de bombeiros tem soltado alguns animais dentro do parque ecológico isso não é muito legal do ponto de vista da conservação porque não é o ambiente dele né você precisa ter um estudo da área pra saber se aquele animal vai se adaptar ali porque se você solta por exemplo vou dar um exemplo né você solta uma uma sucuri ali no parque ecológico o parque ecológico tem ali na vizinhança próximo a ela alguns comércios uma rodovia você tem algumas casas né nessas casas as pessoas de baixa renda produzem ali o seu franguinho né tem a sua sua galinhazinha ali adivinha o que que a jiboia vai fazer ou o que que a sucuri vai fazer ela vai atrás daquele franguinho e ela vai morrer porque a hora que o cara vê o dono da casa vê ele vai matar então olha só o trabalho que eu tenho junto com os meus colegas eu moro em de Paraná eu resgato um animal silvestre e eu preciso devolvê-lo a natureza numa área que precisa ser suficiente pra ele imagina aí se eu resgatei por exemplo eu vou mostrar no final disso um ouriço cacheiro né um porco espinho como vocês costumam chamar eu vou soltar esse porco espinho aonde aqui de Paraná cara o lugar de mata mais próxima daqui ó é essa região aqui ó essa regiãozinha aqui ó que o pessoal chama aqui de Balneário Aurelio Bernard aquela região ali onde você tem uma areazinha de mata de vegetação bem preservada próximo ao rio é o rio Jaru aqui né rio Urupá rio Urupá rio Jaru eu tô viajando rio Urupá tá bom mas próximo ao Rio Paraná cara existem apenas fragmentos ó são só fragmentos eles não tem conexão os fragmentos não tem conexão ó é um pedaço aqui um pedaço ali outro pedaço lá então a fragmentação de hábitat tá tornando difícil até o nosso trabalho com resgate desses animais e aí pra eu poder soltar um animal desses às vezes eu tenho que andar 100, 70, 80 quilômetros pra poder levar ele numa área que pode ser solto né que esse animal pode ser liberado beleza vou voltar aqui agora pra minha apresentação tá que é essa aqui vai mudar aí na tela de vocês e já já eu volto já já eu volto vai mudar né vai mudar não vai mudou não mudou ainda peraí que eu vou interromper de novo e apresentar novamente estamos acabando tá gente não precisa ficar eufórico não é falta pouco né mais duas horinhas a gente termina isso aqui tranquilo vamos continuar isso aqui tá então voltando pra nossa pra nossa pra nossa fala né pensando naquele naquele assunto que eu falei quanto você gastaria né quanto você pagaria ou quanto vale pensando em dinheiro poder ver conviver né nesses recursos né então olha só quanto que nós deveríamos investir pra preservar a biodiversidade quanto que a gente deveria investir né então eu não tenho como quantificar isso mas você pode pensar que os valores são extremamente altos extremamente altos você pode você vai ter que juntar um grupo de trabalho muito grande você vai ter que ter economista biólogo zootecnista médico veterinário engenho florestal engenho ambiental nossa o administrador o pedagogo pra poder pensar em quanto que a gente tem que gastar mas isso não é uma decisão nossa né infelizmente isso não é uma decisão minha não é uma decisão do Pedro do Anderson do Eric da Hermione não é isso é uma decisão de quem é uma decisão política é uma decisão extremamente e estritamente política tá bom mas nossas opiniões nossa defesa nossa visão pode influenciar tá eu não vou tocar no ponto de vista político não mas eu só quero dizer que a nossa visão pode influenciar tá beleza então a gente precisa entender que já existe ferramenta científica pra poder criar essas possibilidades de preservação já existem pesquisas que nos garantem o que deve ser feito ou o que não pode ser feito de hipótese alguma pra poder manter uma população natural na região pra manter uma comunidade de animais numa área pra poder manter uma floresta em pé né só que do ponto de vista do ser humano as espécies elas só são valorizadas quando elas são úteis economicamente esse é o problema quando elas dão algum valor monetário direto direto elas são vistas como úteis elas são valorizadas quando elas não dão valor econômico direto elas não são valorizadas esse é o grande problema que nós temos atualmente né então a gente precisa focar é na mudança de atitude minha, sua, do seu colega do seu amigo de classe da sua família isso precisa ser trabalhado pessoal eu sou um biólogo né eu sempre fui apaixonado por animais isso talvez seja por conta da minha família eu tenho um tio que já trabalhou com animais já resgatou animais já cuidou em casa já devolveu pra floresta eu tenho um avô que é italiano e veio veio pra São Paulo e depois de São Paulo pra Vilhena que eu sou natural de Vilhena né e lá ele cuidava da arara ele cuidava do coati e assim sucessivamente então eu vivi com isso pra mim isso é uma realidade muito próxima mas existem pessoas que não tem essa realidade muito próxima pra eles é muito distante falar pra Vilhena assim nossa vamos ali no parque ecológico ver a capivara pastando livremente sozinha na dela cuidando ou com as capivarinhas perto né a capivarinha perto puxa tem gente que não consegue imaginar isso né as pessoas que moram por exemplo nos grandes centros nas megalópolis lá tipo São Paulo a pessoa nasce cresce por exemplo sem conhecer um frango às vezes ela conhece o frango congelado né vai procura um frango pra mim se mostrar uma galinha pra ele não sabe o que é né só é uma brincadeira mas é real tá bom e aí agora eu vou chamar a atenção pra vocês das principais causas de mortalidade aí eu quero chegar nos meus finalmentes né é onde eu queria bater na tecla quais são as principais causas da mortalidade de animais silvestres no país e na nossa região principalmente tá bom trouxe alguns dados pra vocês e eu queria que vocês se vocês tiverem tempo depois né e quiserem maiores informações eu consigo repassar pra vocês a gente tocar nesses assuntos com calma tá bom então nós temos assim mortalidade de animais uma das principais causas da morte de animais silvestres é atropelamento cara aí você fala pra mim pô professor você tá de sacanagem Rondônia tem uma rodovia grande né uma rodovia grande né você tem aqui a BR-364 as outras é tudo né menorzinha e tal como é que tem tanto atropelamento cara pasmem tem muito tem muito 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 é isso se dá pela fragmentação de habitats e pela colocação né pela instalação de cada vez mais rodovias né e pelo deslocamento natural da população você tem que entender que o animal que ele tá localizado ali dentro do sítio do seu pai na área de reserva legal ele vive ali ele não precisa viver ali pra sempre ele não é obrigatório ele não é que nem você que comprou uma casa parcelada em 30 anos e vai ter que viver nela não cara o animal ele tem direito ele pode migrar pra outra região ele tem um local de dispersão muito grande atropelamento Fran acredita vou mostrar os dados pra vocês de novo era aqui que eu queria chegar tá e aí assim a gente tá pensando né queimada a gente tá pensando criação de hidrelétricas exatamente mas assim pensa comigo queimada você tem a morte de muito animal morte de muito animal mas os animais da fauna os animais maiores eles conseguem conseguem eu não tô fugindo da minha realidade não tá alguns animais conseguem fugir alguns animais conseguem fugir alguns tá bem poucos mais conseguem quando nós temos a implantação de uma barreira hidrelétrica nós temos o que nós chamamos de afugentamento de fauna né a elevação do nível começa gradativamente os animais perdem o habitat elas perdem o habitat delas mas eles não morrem no momento tá bom tem sim Tatiana o certificado é disponibilizado pelo pelo aplicativo web onde você fez a inscrição tá e aí Fran apropelamento tá de sacanagem vou mostrar pra você um dado aqui tá bom eu queria que vocês olhassem pra tela de novo eu vou parar de compartilhar novamente vou compartilhar outra tela tá bom rapidão aqui comigo ó vou parar de apresentar aqui rapidinho tá e vou apresentar agora a tela inteira e agora a gente já vai falar de outras coisas também tá tô mostrando pra vocês agora vai atualizar só um pouquinho ah tá tô atualizando pra vocês tô mostrando pra vocês agora um site que é o portal do CBE tá que é a companhia brasileira de ecologia de estradas desculpa tá isso que vocês estão vendo na tela mudando de número rapidamente é um atropelômetro esse é o número de animais que foram atropelados esse ano esse ano nas rodovias do país beleza então só até agora nós entramos agora em junho dia 3 de junho nós temos mais de 200 milhões de animais mortos nas estradas aí você deve estar pensando assim cara esse professor tá muito louco não é possível quando já se viu morrer 200 milhões de animais quando nós dizemos 200 milhões de animais esse índice não leva em consideração insetos mas ele leva em consideração pequenos vertebrados tá ele leva em consideração alguns artrópodes tá tipo aranha e tal então pequenos sapos pequenas rãs pererequinhas esse João Pedro é exatamente esse app que eu tô te mostrando aqui tá é o urubu eu trabalho com ecologia de estrada quem puder se tiver um projeto estrada amiga da fauna eu conheço o meu projeto Tati tô falando aqui pra todo mundo galera sigam o trabalho estrada amiga da fauna arroba estrada amiga da fauna lá no insta tá bom que fala trabalha um pouquinho com ecologia de estradas Graça quem que faz isso quem faz isso é justamente esse CBE aqui tá bom eles são associados à Universidade Federal de Lavras tá a Universidade Federal de Lavras e também tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal isso aqui é um índice baseado em estudos eu não sei se vocês já tiveram uma curiosidade mas se vocês colocaram no Google assim é índice de animais mortos em estradas você pode colocar por classe por ordem tá legal índice de de felinos atropelados em estradas índice de serpentes atropeladas você vai encontrar muito artigo científico muita muito trabalho de TCC de mestrado você vai encontrar tá então só pra vocês terem uma ideia e a gente falar um pouquinho disso só pra vocês terem uma ideia existe uma uma um índice né de cerca de quatrocentos e trinta quatrocentos e setenta e três milhões de animais atropelados por ano atropelados por ano e aí desses animais quem mais morre já tava mostrando pra vocês pequenos vertebrados são os que mais morrem tá bom nós temos muito sapinho que morre que atravessa a pista e vocês já devem ter visto né começa a época de chuva você tá viajando começa a chover o sapinho vai tudo pulando pra dentro da estrada assim porque tá quente né o asfalto estão procurando uma temperatura mais agradável pra eles vertebrados de maior porte muitas aves morrem e vertebrados de grande porte eles colocam imagens ilustrativas ali mas vocês acabaram de citar a gente vê muita capivara morta na beira da estrada muita anta morta na beira da estrada aqui ó no trecho de Paraná Cacoal que eu faço frequentemente a gente vê muito muito cara tamanduá tá bom a gente vê muito tatu quati gambá muito muito eu não tô sendo exagerado não a gente vê muito tá bom e aqui a gente tem uma as regiões onde mais morrem animais onde mais morrem animais é no sudeste e olha que besteira no norte é o local onde menos morrem animais tá aqui você tem um gráfico de mortalidade por área né as cores mais escuras aqui são onde morrem mais animais então você já percebeu que onde morre mais animal atropelado é onde você tem a maior malha viária óbvio né a maior malha viária tá bom então aqui ó região de Rondônia aqui Amazonas a gente mal tem estradas que tem são esburacadas né a gente tem poucos animais mortos em comparação com outras regiões cachorro do mato Fabrini é verdade eu já vi dentro de Paraná cachorro do mato morrendo Bárbara os corredores ecológicos ajudam eles não só ajudam como eles resolveriam grande parte do problema tá tanto pra deslocamento dessas populações naturais pelas 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 áreas né de fazendas de sítios como pela travessia de animais pelas pelas estradas vocês já devem ter visto na internet também alguns locais que mostram né esses animais passando por cima de pontes né ecológicas maravilhosas né ou se não são áreas submersas eles fazem túneis para os animais passarem por baixo é muito legal muito legal tá bom vou voltar na minha apresentação mas eu não vou apresentar de novo não eu só vou colocar ela de novo aqui pra gente poder ver tá nossa próxima ideia do que mais causa a morte de animais na nossa região é a caça tá e aí você deve pensar assim como ah professor para caça caça não mata quase nada em relação a outras coisas gente a gente pensa assim eu aposto eu aposto com qualquer um de vocês que agora você lembrou de alguma pessoa que realiza caça tá bom esportiva leva a espingarda para a fazenda para matar um bicho lá mata um porco mata uma capivara atira numa anta atira num macaco atira de chumbinho nas aves que aparecem perto da casa dele entendeu isso é caça beleza então é uma atividade muito comum aqui no norte do país muito comum tá muito comum cutia né gavião exatamente todo mundo tem eu eu biólogo aqui tem gente que conta eu vou comprar equipamento para mata às vezes eu vou comprar uma faca nova uma caça você fala não porque eu tenho que ir para campo e tal você caça não eu não caço eu faço justamente o contrário eu tento eu tento proteger né isso mesmo e aí nós temos um processo cultural de se alimentar da caça na Amazônia agora pensa comigo aquele ribeirinho que mora lá no Amazonas né que sobrevive da sua caça que sobrevive da sua pesca de subsistência você tem como criticar esse cara você não tem como criticar esse cara ele está sobrevivendo daquilo mas agora aquele empresário aquela pessoa que mora na cidade que vai para o mato e leva espingarda só para dar um tiro no bicho e matar ele e que não vai precisar comer aquele animal mas às vezes come putz cara você tem que você tem que pensar nisso com muita calma olha o coronavírus vindo do Brasil é a gente não tem o corona mas a gente tem tantos outros né o pessoal come muito tatu na nossa região né no cerrado no pantanal aqui na região amazônica eles comem muito tatu cara o tatu é um vetor de 500 doenças diferentes né de bactéria causador de tudo quanto é coisa de protozoário que causa 500 coisas diferentes não vou entrar nesse assunto não mas a gente está muito pior que os chineses nesse caso tá bom e outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a compra e a venda ilegal tá eu caço caçadores obrigado Nilson a gente agradece você tá bom é João Pedro infelizmente a fiscalização não dá conta verdade cara é aí é que está o grande problema nós brasileiros nós não temos a cultura da denúncia nós entendemos a denúncia como um malefício olha que interessante pensa comigo ó você mora na sua casa por exemplo há 10 anos aí o seu vizinho começa a colocar fogo na frente da casa dele dia sim dia não dia sim dia não você denuncia o seu vizinho dificilmente né porque seu vizinho né você já tem uma afinidade você sequer fala com ele às vezes você dá um toque ô mulher pra que pôr tanto fogo aí e tal então é uma cultura que o brasileiro não tem por quê? porque ele entende a denúncia como uma coisa ruim nossa eu vou prejudicar ele né gente nos outros países na Europa nos Estados Unidos causar intriga isso é muito comum o cara viga a vida inteira com o vizinho dele o vizinho joga lixo no chão ele vai e faz uma denúncia tá boa ele tá pensando no bem coletivo no bem comum ele não tá pensando só no vizinho ele tá pensando em todo mundo tá então a denúncia é o meio legal mais eficiente que nós temos é claro que você vai dizer eu posso dizer ah mas eu faço a denúncia ninguém resolve nada eu ligo pra não sei aonde fulano de tal joga pro outro tal mas é o que nós temos é o que nós temos na mão é a denúncia a gente pode denunciar tá que é o que foi citado aqui agora há pouco né a gente tem pouca pouca fiscalização é e sim as pessoas justificam a caça pra proteger o gado pra proteger a sua criação é o lance de matar a cobra né mata a cobra no quintal porque ah eu tenho medo eu tenho criança em casa pô bicho sério você matou uma uma cobrinha uma papapinto no seu quintal porque você tem medo da criança você tinha que ter medo da criança matar ela com um grito né é claro é porque a gente ainda não tem esse conhecimento os animais vindo da floresta eles ainda trazem né um pouquinho de medo deixa eu denunciar toda semana denunciei todas as árvores envelenadas no fundo de casa tô aguardando ser atendido muito bom hein é isso aí cara tem que pegar mesmo do jeito que eu dei a fumaça eu denunciei tem que denunciar mesmo cria um barraco xinga até parar eu já cheguei a apagar já cheguei a apagar uma fogueira do vizinho eu fui lá com um balde dois baldes em cada mão joguei e criei confusão mas tá bom eu não criei confusão faça uma denúncia que agora ficou até mais fácil que a gente tem um aplicativo pra isso maravilhoso né tá deixa eu voltar aqui pra gente continuar pessoal é histórico é histórico que os animais que vêm da floresta eles trazem medo né as pessoas não são empáticas com os animais que vêm da floresta tá pensem comigo os mitos brasileiros olha aí vamos fazer um processo cultural histórico não é minha função falar isso né eu sou sociólogo também não trabalho com história nem nada disso mas pensa comigo os mitos brasileiros eu enquanto biólogo eu preciso entender isso na Amazônia as mulheres que engravidavam e não sabiam de onde era a gravidez era a filha do boto o boto era um animal maldoso o boto ia pra terra pra fazer sexo com as mulheres e engravidava elas o boto né ele 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 peitiçava as mulheres olha aí que coisa né ó o boto do mal vamos lá na região de mata também tem a história do boi tatá que é uma serpente gigantesca uma serpente de fogo uma serpente né aqui no cerrado no cerrado ali na divisa com o Pantanal a cidade de Cássiles tem a serpente gigantesca que consumia as pessoas que tá aprisionada embaixo da igreja tá então reparem que as nossas as nossas os nossos mitos os nossos folclores eles todos trazem a a nossa fauna a nossa flora como uma coisa assim que causa medo que causa pavor né a gente tem o Sassi que sacaneia os caçador né a Caipora também que caça zoa os caçador as vendas de animais silvestres vamos falar ah muito bem obrigado por lembrar aqui Kátia o aplicativo é Guardiões da Amazônia já tá lá no Play Store viu galera muito legal eu já baixei o meu tá inclusive tem um ranking de denúncias tá e aí aqui ó rapidão antes de eu passar pro próximo slide falando ainda da compra e venda dos animais sobre o tráfico eu queria mostrar pra vocês como é o tráfico de animais como é simples e fácil traficar animal eu não tô te incentivando tá eu tô falando pro celular aqui mas eu vou falar pra cá eu não tô te incentivando eu tô te mostrando que é muito simples tá bom o tráfico é muito simples e você precisa denunciar tá aqui ó vou mostrar pra vocês o meu Facebook antes de a gente começar a palestra eu abri várias páginas eu fui procurando no Facebook na aba de pesquisa lá e eu vou mostrar pra vocês alguns perfis e algumas páginas e grupos que vendem animais silvestres tá então eu tô mostrando pra vocês aqui ó eu vou vou mostrar herpeto exóticos aí tá bom tá bom esse herpeto exótico ele vende serpentes exóticas tá então aqui ele tem várias pitons né várias corn snakes que são serpentes bastante apreciadas pra ter em casa trabalhar elas como pet né as pessoas criam essas serpentes em casa mas bicho pasmem ele tem naja pra vender ele vende naja tá entendendo isso? ele tem uma naja pra vender cara ele tem cascavel pra vender beleza? aí você me diz esse cara tem autorização pra vender isso? nunca no mundo ele vai ter uma autorização não consegue isso nunca no Brasil pra vender naja vender cascavel pra gente conseguir autorização pra tirar soro de cascavel dentro da instituição de ensino superior do centro universitário é difícil né a gente ainda tá com um processo rolando pra poder conseguir essa autorização o cara vende isso em casa vou mostrar mais um aqui ó aqui é a cascavel que eu acabei de mostrar pra vocês eu tinha deixado aberto a naja tá bom que ele tem pra vender aqui outro olha vendendo jabutizinho vende jabuti vende iguana cara iguana é essa que eu fui resgatar hoje na casa da professora Taline uma iguana dessa me deu um baile lá acabei não peguei ela foi pro mato ótimo né fui resgatar a iguana ela subiu na árvore eu tô indo embora ela caiu na minha cabeça pof derrubou meu óculos e tudo tô dando um susto tá bom tá então aqui ó venda de animais cara ó cagado jabutizinho iguana fogona tá bom os caras vendendo isso é corto direito e assim as pessoas perguntam é legalizado eu tava acompanhando aqui as pessoas é claro que não né trouxa porque o ibama é só burocracia aí os caras apreendem matam um animal eu tava acompanhando as respostas aqui vou mostrar mais pra você ó as corn os caras vendendo corn snake aqui ó tá vendendo a torta é direito você consegue e aí eu fico mais chateado ainda porque por mais que eu esteja chocado com isso eu vejo quantas pessoas nesses perfis quantas pessoas nessas páginas acompanhando e comprando então quem compra Fabrini isso é tão explícito não é só você colocar aí no face tá tudo aberto é só botar aí o que vocês acham tá bom aqui ó venda de jabutizinho né então são muitos são muitos são muitos são muitos tá deixa eu compartilhar aqui de novo rapidão pra gente fechar a nossa aula fechar a nossa fala aliás tá vou fechar o atropelômetro aqui rapidinho eu vou voltar aqui pra nossa apresentação interromper rapidinho e vou compartilhar de novo ah tá perdão ok vamos lá aí galera pra gente fechar aqui eu vou mostrar um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui em Gipa inclusive eu acho que vocês acabaram de ver no chat aí o Wendel falou no perfil da Fabrini que falou aqui é o Wendel e tal né o Wendel é uma das pessoas que me ajuda muito aqui na cidade a fazer o resgate principalmente das serpentes tá por quê o Wendel também é biólogo de formação tá ele tem o seu emprego mas ele dispendia do seu tempo muitas vezes pra fazer o resgate de animais junto conosco ou as vezes ele dá uma ligada e fala acabei de resgatar um animal aqui vem buscar e tal pra gente poder fazer a soltura deles o grande problema que nós temos atualmente talvez seja o principal se eu falasse pra vocês qual é o grande principal qual é o principal problema pra gente associar a morte de animais silvestres no Brasil hoje você ia dizer pra mim queimada que nem vocês colocaram ali atrás construção de grandes centros urbanos estradas hidrelétricas e tantas outras coisas mas atualmente a principal seja a falta de informação tá uma dúvida talvez não seja o caso mas como fica a venda de cachorro neste contexto Luana existe uma legislação específica pra venda de cães como ele é doméstico a legislação tem atenuantes pra esse caso e existe a possibilidade de você ser um criador credenciado existem diversos criadores credenciados no país que fazem a venda desses animais tá tem uma normativa aí a galera que é da veterinária sabe disso muito melhor que eu tem uma normativa que diz que esses animais não podem ser expostos mais à venda em pet shop é legalizado a venda mas não pode ser exposto não pode ser colocado em situações de vulnerabilidade entre outros tantos fatores eu não sei dizer bem sobre esse contexto mas os cães eles acabam sendo como é que eu vou dizer eles são sobrepostos a ideia da venda de cães de gatos é sobrepostos porque você vê o cara compra um cachorro e bota o cachorro pra criar só pra ter uma graninha de vender os filhotes eu acho isso meio tosco né então a gente tem esse problema né sim, sim ela disse que não são silvestres ela só falou ela só foi uma pergunta tá a Luana só perguntou assim então não é o caso ela já disse mas nesse contexto todo de venda de tráfico e tal os animais pets como é que eles ficariam os domésticos tá bom então eles não eles não se enquadram nessa linha dos silvestres tá bom Luana tá então vamos lá então o grande problema que eu queria trazer pra vocês hoje finalizando a minha ideia fechando toda a minha ideia é o seguinte cara falta de informação é o grande e o principal problema eu vou falar que é o grande problema pro meio ambiente cara de modo geral de modo geral eu tô falando da flora eu tô falando da fauna eu tô falando o que você quiser o grande problema é a falta de informação eu vou até arrumar meu slide tá errado não é a falta de informação é a falta de conhecimento porque informação a gente tem informação tá disponível desde a pré escola até qualquer idade que você tiver você vê no jornal você vê na TV você vê você vê no celular você vê em diferentes em diferentes locais você consegue ver informação falando sobre isso né então nós vemos muitas pessoas matando animais silvestres em áreas urbanas né a gente acabou de citar isso ah apareceu uma cobrinha no meu quintal pau nela matei porque ah eu não sabia o que que era matei a gente vê a mesma coisa nas áreas rurais apareceu uma onça lá vai comer meu bezerro vou matar a onça apareceu uma cobra lá vou matar a cobra porque ela vai matar meu carneiro mata a cobra né e a gente também tem ausência de instituições responsáveis por fazer por capturar e devolver esses animais à natureza talvez e olha eu tô pensando muito grande né eu tô pensando assim de uma forma gigantesca né precisávamos ter em cidades polos setas né centro de recebimento desses animais né de animais silvestres que pudessem coletar pudessem tratar pudessem devolver à natureza porque dá garantia um pouquinho mais de respeito a esses animais tá bom então olha só são alguns animais eu não consegui todas as fotos galera porque eu fui montar esse último slide agora há pouco e acabou ficando meio atropelado porque eu também sou professor então imagina a vida de professor tá virada do cão né a gente tá dando aula de manhã e tarde e noite a gente sobrevive dentro do escritório já já faço parte da mobília do meu escritório então esse aqui é um coendo ou preenciles que é um ouriço cacheiro ou luiz cacheiro porc espinha que vocês conhecem né o animal que nós resgatamos aqui ele foi atacado por cães né foi feito tratamento depois dele depois inserido na natureza essa aqui é uma uma serpente chamada papapinto tá bom de mar com corais se eu não me engano ela tá no período de muda esse animal foi resgatado pelo Wendel que é esse colega que eu falei pra vocês nosso amigo biólogo tá aqui nós temos dois jacarés resgatados também resgatado por um aluno da biologia foi o Caio que trouxe pra gente o outro eu resgatei dentro de um comércio da cidade tá bom aqui jiboia talvez jiboia seja o animal mais comum que nós temos aqui na região a gente tem muita jiboia muita jiboia jiboia pra tudo quanto é lado dá pra resgatar uma jiboia por semana aqui tranquilamente né eu reintroduzi a natureza a uma nesse domingo não sábado perdão no sábado eu reintroduzi uma natureza com 2 metros e 27 centímetros que ela foi resgatada também pelo Wendel ela tinha dois ferimentos nas costas de provavelmente um facão uma enxada não sei um dos ferimentos quando o Wendel recebeu ela já tava em processo de cicatrização mas ele tinha um polegar um dedo de largura né e aí eu mantive ela em cativeiro até recuperar alimentar ela em cativeiro e a gente devolveu a natureza esse final de semana muito linda ela aqui um cagado que também é bem comum na nossa região aparecer esse cagado foi me entregue pelo aluno das ciências biológicas o Luiz Henrique ele resgatou e me chamou pra poder fazer o resgate dele ele já tá sendo alimentado em cativeiro vai se devolver de semana que vem tá a gente fez a sexagem tudo bonitinho e aqui o que aparece muito na nossa região também que são esses marsupiais não sei como é que vocês conhecem em outras regiões a gente chama de gambá as pessoas chamam de saruê tem um monte de nome diferente né mas que também aparecem muito aqui na nossa região então pessoal é basicamente isso que eu tinha pra trabalhar com vocês tá bom esses aí são os meus contatos se vocês quiserem tirar um print dessa tela aí ó tenho meus dois e-mails tenho meu instagram tenho meu youtube ali meu twitter se quiser me chamar no privado ali pra poder mandar pra vocês material eu posso mandar tá bom eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho cara rapidinho a tela do meu computador de novo e eu já respondo você tá Alexandre eu vi a pergunta aqui tá só me dá um minutinho pra gente tirar essa dúvida a gente já discutiu isso em palestra também foi bem legal deixa eu apresentar aqui pra vocês essa outra parte da tela aqui rapidão tá a tela inteira eu queria pedir pra vocês não que eu esteja fazendo autopromoção né não que eu esteja fazendo uma autopromoção minha mas ó se você for lá no youtube e digitar professor Adriano Romano que é o meu nome que nem tá aqui assim ó e der um enter vai aparecer um canal que eu criei há pouco tempo na realidade eu criei esse canal já vai fazer quase 4 anos mas eu só conseguia comecei a alimentar ele bem recentemente tá tá aqui ó meu canal professor Adriano Romano e nesse canal eu tô postando algumas videoaulas que são pro curso de ciências biológicas pro curso de engenharia ambiental é pro ensino médio tá bom e eu também coloco alguns vídeos sobre animais né então tem vídeo de jabuti tem vídeo do jacaré tem vídeo do sapo cururu tá bom tem bastante coisa legal aqui pra vocês acompanharem eu vou mandar o link aí pra vocês tá bom vou mandar o link vou mandar o link aqui no chat pra vocês me seguirem eu quero que vocês se inscrevam no meu canal lá tá bom assistam os meus videozinhos pra gente poder continuar com esse trabalho legal tá então eu coloco alguns vídeos também dos resgates que nós fazemos das solturas que nós fazemos tá bom tá aí esse é o link pra vocês disponibilizados agora eu vou responder a pergunta que foi me feita aqui pelo pelo Alexandre tá bom vocês me dão licença um minutinho aqui vamos lá Alexandre deixa eu só voltar aqui curiosa ficaria muito tempo preso agora dificilmente adapta novamente o meu exatamente o epenito evangelista aqui ele colocou a respeito de animais que ficam presos durante muito tempo e dificilmente eles voltam à natureza nós temos outro problema muito grande viu quando a gente toca nesse assunto qual é alguns animais eles passam tanto tempo sendo tratados como domésticos como pet que quando eles são por meio de uma fiscalização apreendidos ou eles tentam ser devolvidos à natureza eles não conseguem mais se reinserir então esses animais muitas vezes são levados aos setas e eles vão passar o resto da vida deles lá no centro de triagem porque eles não conseguem mais se adaptar ao ambiente por mais que seja feito um enriquecimento alimentar ambiental é muito difícil desses animais se recuperarem e atingirem então a capacidade de retornar ao meio ambiente tá bom qual a sua opinião acerca dos búfalos que estão degradando a fauna fora do vale do Guaporé qual a alternativa para atenuar tal problema a caça controlada por ele ser uma alternativa sua opinião é muito importante dada a sua experiência Alexandre nós tivemos uma conversa bem legal sobre esse assunto junto com o chefe do ICMBio aqui na faculdade de São Lucas nós fizemos um evento no final do ano passado no centro universitário de São Lucas e nós convidamos IBAMA Polícia Militar Ambiental Corpo de Bombeiros ICMBio Sedan todo mundo para bater um papo e nós tocamos nesse assunto então nós temos um trabalho muito legal realizado pelo Marcelo que é um pesquisador que fez um trabalho sobre esses búfalos eles estão degradando fauna e flora e causando impactos ambientais que talvez sejam irreversíveis naquele local como você colocou aí o trajeto deles onde eles passam eles criam no trieiro deles sulcos enormes sulcos com mais de um metro de profundidade já eles estão causando erosão em regiões que talvez nunca mais se recuperem se não tiver um processo de recuperação controlado a fauna também eles fazem um afugentamento de fauna eles não tem um controle eles não tem nenhum animal que utiliza esse como ele que utiliza ele como como sua caça como seu alimento predileto não tem então um predador natural então sim eu eu biólogo Adriano Romano eu acho que neste caso nesse caso específico tá bom eu não vou abrir essa discussão por exemplo pros catetos pros queixada pros porcos do mato que estão atacando pelotação nem nada eu vou falar de São Miguel do Guaporé os búfalos eu acredito que naquele local poderia ser criada uma área de conservação né onde a caça poderia ser liberada e digo mais a caça naquele local poderia ser liberada e cobrada pra acontecer como acontece em alguns parques nos Estados Unidos os animais que tem uma população muito grande que já não tem mais aquele controle aquele equilíbrio natural eles abrem períodos de caças e é remunerado então isso gera renda pro governo no caso né ou pro parque pra poder melhorar né pra dar uma manutenção melhor tá bom essa é a minha opinião tá bom pode ser que muitas outras pessoas discordem desse ponto de vista porque tadinho vai matar o animalzinho né mas assim uma caça desses animais que são animais exóticos eles foram inseridos há muitos anos a população deles aumentou muito naquele local eles não tem predador natural eles tem um tempo de vida longo eles são muito grandes e muito pesados pro ambiente onde eles estão habitando né eles causam uma degradação do solo da mata né um afugentamento de espécies gigantesco nesse caso eu seria a favor mas uma caça legalizada certificada e com licenciamento tá isso aí vai muito além você precisa de um plano de manejo bem grande tá bom isso é uma opinião tá uma vez eu vi uma cena muito triste o cara de moto passou deu a volta no momento eu não percebi ele voltou pra passar por cima de cobra eu já vi isso nas estradas também o cara a cobra tá no acostamento o cara tira passa em cima no acostamento pra poder matar a cobra e volta existem instituições ambientais que autorizam a adoção provisória de animais silvestres nativos apreendidos em fiscalizações ambientais em Rondônia vi o Instituto Ambiental do Paraná por exemplo que tem feito isso sim João Pedro essa guarda provisória a gente chama de tutela tá a gente chama de fiel depositário isso acontece quando você tem quando você demonstra você comprova pra instituição no caso aqui quem tem feito isso bastante é o Sedan a Sedan né você comprova que você tem possibilidade de manter esse animal sobre sua tutela e que você ofereça pra ele o mais próximo possível do ambiente dele tá beleza então por exemplo o cara vai lá e prende vou dar um exemplo tá o cara vai lá e prende um jabutizinho né um jabutizinho que vive dentro de um apartamento pasmem acontece isso muito tá então você pode solicitar a guarda desse animal se você por exemplo quiser não eu tenho uma área aqui ó tenho uma chacrazinha aqui de um hectare né eu tenho uma área murada aqui que são quatro terrenos ele vai conseguir andar aqui tranquilamente então isso pode acontecer sim tá não é fácil não é simples e também pessoal deixa eu te tirar uma dúvida que pode surgir ah professor eu tenho um jabutizinho aqui eu posso legalizar ele não você não consegue tá se houver uma fiscalização e você for pego com ele por mais que você fale não pode levar então isso é crime se você ligar e falar ó gente eu tenho um animal aqui eu quero fazer a devolução dele né eu quero fazer a entrega desse animal porque ele é um animal sugesto pronto você não é incluído como crime tá bom se for de uma fiscalização você dançou se não for de uma fiscalização você ligar e dizer que você quer fazer a entrega do animal tudo bem você tá liberado tranquilo Saruê é o bichinho né lá pouco me inscrevi eu adoraria o material slides puderei disponibilizar aqui ou por e-mail agora bacana muito legal o canal envia pra mim e-mail obrigado pela palestra meu professor ótima palestra como é a situação dos setas em São Lucas ou no estado pois aqui no Rio de Janeiro eles estão sucateados vivendo o amor dos profissionais Matheus essa é uma realidade do país né não é os setas do Rio de Janeiro que é sucateado os órgãos ambientais do país são sucateados né os órgãos ambientais o Ibama o Sedan a C6 tem pouco recurso as secretarias municipais de meio ambiente tem pouco recurso secretarias estaduais de meio ambiente tem pouco recurso o ICMBio tem pouco recurso os caras tem parques aí que tem 100 mil alqueles pra ser geridos os caras tem duas pessoas pra fazer fiscalização então assim não existe dinheiro tá sucateado mesmo aqui em Rondônia não existe nenhum setas houve um projeto pra ser implantado em Porto Velho ele até começou a andar por conta da construção das usinas lá mas ele deixou de existir então assim havia o interesse da Universidade Federal de Rondônia de ficar com o prédio poder colocar aquilo em prática mas ainda não houve um acordo entre eles tá bom? muito boa palestra parabéns isso Lago do Cunhã Jacaré assim lá existe uma EXECS né é uma estação ecológica de extração eles conseguem fazer o abate dos animais pra vender muito bom legal concordo com o teu ponto de vista hipocrisia exatamente não adianta eu ser um eco chato mas eu preciso levar cada situação ao pé da letra eu preciso estudar cada uma das situações eu tenho tutela ah é verdade é bom citar o Ender que eu citei pra vocês durante a palestra nos vídeos naquelas fotos o Ender ele conseguiu a tutela também de animais silvestres o Ender mora numa área bem legal com bastante vegetação tem um curso d'água próximo então ele conseguiu a tutela de alguns animais que haviam sido apreendidos isso é interessante como você vê a possibilidade da liberação legal na criação de animais silvestres pra combater a bioparateria ou ter mesmo uma possível extinção? Jaspion Laser tá você me fez me lembrar da minha infância cara muito legal como que eu vejo eu vejo que assim a liberação dos animais a liberação de criação de exóticos seria incrível seria maravilhosa principalmente do ponto de vista da conservação de recursos genéticos tá incrível maravilhosa a gente poderia parar de contribuir com o tráfico parar de contribuir com a bioparateria mas não no Brasil tá então a minha minha opinião parece talvez um pouco demagoga ou talvez um pouco hipócrita mas é que assim no Brasil nós não temos a cultura de ver as pessoas todas se dando bem as pessoas tem o hábito de se ver bem e os outros que se explodam então é o que aconteceria com diversos outros assuntos que a gente pode comentar a liberação desses animais eles iam querer explorar cada vez mais o potencial econômico desses animais né e o tráfico não iria deixar de existir no meu ponto de vista né nessa situação Diego a gestão das nossas repartições geral são cheias de falha com certeza Ana Keila nós temos problemas de todos os sentidos sou Guajaramirim morava numa casa que eu putava um jacaré uma iguana linda e às vezes aparecia um gavião enorme riqueza da terrinha essa é a vantagem de morar no norte do país né essa é a grande vantagem de se morar na Amazônia eu fico muito feliz que na minha casa eu moro numa casa de aluguel já tem um ano e meio quando eu mudei pra cá eu fiquei muito feliz porque havia vários pássaros próximo ao forro de casa e aí o pessoal fala ai você não toca esses sabe como é gostoso acordar de manhã seis horas da manhã e você ouve esses bichinhos cantando na sua janela é muito muito bom é pessoal então o que eu tinha pra falar com vocês é o isso beleza eu vou tentar anexar aqui ó eu vou criar um anexo ai eu não consigo anexar tá deixem os seus e-mails aí que eu vou tentar receber eles eu vou pedir pra vocês uma gentileza vocês podem me mandar um e-mail e eu repasso a informação pra vocês mandem um e-mail pra mim nesse e-mail que eu deixei pra vocês tá bom e assim aleatoriamente eu não vou conseguir pegar todos eu não sei se o pessoal tá tendo esse controle mas fica mais fácil o e-mail é bem simplesinho é professoradriano romano arroba gmail.com tá é facinho manda pra mim um e-mail vocês que estão deixando os e-mails pra vocês pra mim tá bom mandem pra mim um e-mail rapidão vocês podem mandar assim que eu tiver um tempinho eu disparo pra todos vocês o material com essa aula beleza professor é pois não o Evan ele trabalha disparando esses e-mails pras pessoas automaticamente ah então eu vou pedir pra você postar depois pra eles pode ser? sim a gente a gente vai fazer ah então perfeito tá bem tranquilo facilitou a vida de todo mundo então depois eles disparam o e-mail com a apresentação pra vocês tá bom? então eu queria agradecer a oportunidade tá oportunidade que foi dada tanto pelo IFRO quanto pela CMEA tá queria agradecer a Kátia nossa secretária de meio ambiente queria agradecer a Ilma nos meus pormenores todos aqui que nos acompanhou nessa apresentação queria agradecer novamente ao André que me fez o convite né é o egresso do curso de ciências biológicas nosso e agradecer a minha chefe né a professora Natália Romão que é a coordenadora do curso de ciências biológicas e me autorizou trocar uma aulinha hoje pra poder estar falando com vocês tá bom? agora eu deixo a fala com vocês aí eu agradeço muito feliz com a parabenização tá bom? 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 tá bom?